Fala galera, bem-vindos e vendedores com mais um vídeo pra vocês Hoje a pedido da galera aí que foi insana dessa música Que tá estourada aqui na minha cidade, eu acho que tá estourada em todo o Brasil Que é a música Meu Corpo da Sinal, a dupla Pedro, Paulo e Alex É uma música muito legal de tocar, tá? Pra galerinha aí Ela é fácil, ela não é difícil, tá? E eu vou tocar no tom original, que é Lá Maior, tá? No Campo Armando de Lá Maior Beleza? Então o solinho dela aqui eu vou usar um timbre de violino Se você não tiver aqui, você pode usar a musete Ou clarinete, ou o tom mais agudo que você tiver, tá? Então o solinho dela é bem simplesinho, né? Começa tipo uma batida, né? Aí, ó Né? Que é só isso, basicamente Aqui, ó Né? Que ela é facinha Então eu vou começando aqui, ó Vai esquecer a primeira parte, tá? De novo, ó Tá? Primeira parte Segunda parte Ó De novo De novo Então, de novo O parte final Tá Então de novo Primeira parte Segunda parte Terceira parte De novo Tá Então ó É bem simples Ela é bem Tá E no final vai ter um diferencial Afinal mesmo que Essa parte repete Acho que umas três vezes Eu acho Do final É fazer Fechando E volta E volta Tá fechando a música E volta com aquela batidinha No começo Então ó Ou Tá Bom a base dela galera É simplesinha Que ela tem uma parte Que ela é paradona Na safona E que a safona Entra né Então aqui as notas São Fá sustenido menor Né É Fá sustenido menor Si menor E Dó sustenido Tá Porque tô usando as mesmas inversões Tá galera Só pra vocês terem Já Noção já Beleza Então ó É É É Música Música E o alto do sol de novo, né? Então aqui, ó Faça menor Si menor E Dó sufinido, tá? Música Música Tô aqui, rapaz, eu com baixo Então aqui tô usando o Fa sem menor Si menor E o Dó sufinido Fica acima do Fa sem menor Menor, tá? Tô 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 Beleza? Então não tem segredo Fa sem menor Fim menor E Dó sufinido Fechou? Bom, galera, é isso Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo Nos comentários, tá? Como você tá achando desses projetos aí que eu tô fazendo aqui pra vocês Beleza? Eu sei que tô ajudando muita galera aí, ó Muito obrigado mesmo, tá? Eu faço tudo isso aqui Eu sei que é um pouco ainda profissional e tudo mais Mas eu faço o melhor que eu posso pra vocês aí, beleza? Então, galerinha, deixa vocês saber os links aqui embaixo nas redes sociais, tá? Conversa lá no Facebook comigo, tira alguma dúvida Se eu souber, vai ser um prazer juntar vocês, tá bom? Galerinha, também não se esqueçam de se inscrever no meu Snapchat, tá? Que tá aqui embaixo também Eu sempre posto lá quando eu vou fazer vídeo e tudo mais Beleza? Galerinha, então aquele abraço, valeu!